Esse livro aqui do Quine é o seguinte, o Quine esteve no Brasil, nos anos 40, e deu um curso na Escola de Sociologia e Política, que era junto com a USP naquele tempo. A USP não era o que é agora. E, na verdade, o curso que o Quine deu era dedicado a explicar o que ele chamou de o sentido da nova lógica. E o que era essa nova lógica? Na verdade, hoje é o que seria a lógica velha. Naquele tempo, ele veio mostrar que, depois de Frege, tinha havido uma revolução da lógica, e que a lógica não era mais a lógica de Aristóteles. A lógica era a lógica de primeira ordem, a lógica de predicados, e que tinha uma teoria de conjuntos que dependia dessa lógica, e que tinha o teorema de Guedio, e que tinha um movimento no Círculo de Viena, que era um movimento que se referia à filosofia da ciência, à filosofia da matemática, e que tinha os seus pressupostos, por exemplo, enradicar a metafísica da ciência, por bem ou por mal. Enfim, ele veio mostrar uma porção de coisas, coisas que ninguém aqui no Brasil conhecia, e escreveu um livro em português. Quine sabia muito italiano, espanhol, tinha morado numa... acho que na Ilha da Madeira, em algum lugar em Portugal, sabia um pouco de português, veio aqui e, com o pessoal lá do curso, naquele momento, ele escreveu um livro em português, chamado O Sentido da Nova Lógica. E esse livro foi o único livro que ele escreveu. Esse livro foi engraçado porque foi base para outros livros que ele lançou depois, quando ele voltou aos Estados Unidos. Ele era bem jovem na época. Esse livro foi uma espécie de raiz, de base para ele. Então, os estudiosos de Quine sempre encontraram uma barreira. Porque tem muita gente que se dedica... Quine foi um grande filósofo, grande filósofo do século XX, e tem muita gente que se dedica a estudar a filosofia do Quine, etc. E, quando chega no livro em português, encontra uma barreira. E aí, uma vez, o Saul Krippig me disse que encontrei com ele na Alemanha e ele falou para mim assim, por que você não traduz o livro do Quine para o inglês? Eu disse, eu? Ele falou, é. Qual é o problema? Eu falei, o Quine escreve o inglês magnífico. Eu não vou conseguir fazer o inglês e ele falou, mas who cares? Qual é o problema de não ser tão magnífico? Todo mundo está precisando desse livro? Eu disse, bom, ficou na minha cabeça. Então, aí, em um certo momento, tinha uma moça aqui, a Frederic Janssen-Lorré, que estava fazendo um pós-doc, que estudava Quine. e era uma pessoa de língua inglesa. E tinha um outro rapaz aqui, o William Pickering, que fazia um doutorado, que estudava, fez um doutorado em linguística, ele gostava de lógica também, e estudava linguística comparada entre português e inglês. Eu disse, bom, agora, estudarmos os três, com um pouco da lógica, um pouco de linguística, um pouco de Quine, um pouco de tudo, a gente consegue. Propus para eles o projeto e foi aceito. Foi aceito pela... pela... Cambridge University Press, na Inglaterra. E aí, nós traduzimos o livro, quer dizer, uma coisa fantástica, um livro traduzido do português para o inglês, que faz o movimento contrário, porque, em geral, quase maioria esmagadora se traduz de outras línguas para o português. A não ser literatura, o Machado de Assis, que se traduz do português para o inglês, um livro de ciência, nunca vi acontecer isso. Que é o único que eu já vi na minha vida acontecer isso. E nós publicamos, e o filho do Quine, o Douglas Quine, deu toda a atenção para a gente, mandou as fotografias, mandou tudo, foi favorável a isso, fez uma... Ajudou, porque se a pessoa não quiser ajudar, se ela quiser atrapalhar, ele não, é ao contrário, ele ajudou, achou que era uma grande homenagem ao pai dele, e nós publicamos. Então, esse livro que foi... Tem um ensaio dentro, tem um discurso que ele fez numa sociedade de... Um curso de inglês que tinha, famoso, na época, aqui em São Paulo, e tal, e fez um... Foi muito bem recebido, porque as pessoas começaram a notar que esse livro no Brasil era uma espécie de ponto radical, ponto de raiz, do qual o Quine desenvolveu, melhorou depois, muitas das ideias dele. E, mais ainda, esse livro no Brasil foi um marco, porque até o próprio Nilton da Costa deu uma vez um depoimento dizendo que ele foi influenciado pelo Quine. Ou seja, se não fosse o Quine, nós não teríamos uma geração de lógicos no Brasil. O Quine foi o responsável, então, pelo Nilton, pelo Jacó Zimbarg, por professores da USP antigos, pelo... Eu não vou lembrar o nome de todos eles, mas muita... uma geração de professores antigos da USP que começaram a tomar gosto pela lógica e dos quais nós somos os descendentes. Você é um descendente, Marcelo Fing era um descendente, Renata, muitos deles, muitos de nós ainda. Muitos de nós somos descendentes desse... de certa forma, desse movimento iniciado pelo Quine. Então, isso é uma coisa muito bacana que eu gostaria de deixar registrado. E agora, eu quero que você fale sobre o segundo livro, o Games for... Ah, esse aqui que eu recebi há poucos dias atrás. Games for Your Mind. que se chama Jason Rosenhaus, Games for Diversity Press, ele se dedica a apresentar vários jogos e analisar. Não é só fazer um puzzle e dizer o seguinte, ah, responda se for capaz. Não. Ele analisa, ele conceitualmente analisa. Olha, esse aqui está... Ele faz um apanhado misturando lógica, um pouco de filosofia, um pouco de história, um pouco de matemática. e aí ele faz uma menção ao meu puzzle, que é o mais... Ele faz até um capítulo no livro dedicado ao que ele chamou de puzzles em lógicas não clássicas. E ele diz lá que os fundadores desse negócio aqui me deixou muito feliz por ser o fundador do puzzles based on non-classical logic. Aí ele diz que... Então ele faz menção a isso e é uma coisa pequena, na verdade, são 10 ou 15 páginas e diz que tem muito pouca coisa, mas que vale a pena levar para a frente a ideia. E o meu puzzle está citado lá como o primeiro ou talvez um dos primeiros onde isso pode ser feito. E muita coisa a mais pode ser feita nesse sentido, né? Muita coisa a mais pode ser feita nesse sentido. Então é uma coisa que eu estou... Essa é a minha leitura de cabeceira. Agora, até eu acabar isso aqui, não vou ficar sossegado. Obrigado. Obrigado.